Não seria coincidência se eu te encontrasse aqui nesse bar O nosso bar preferido, ponto de encontro para namorar Porém, não te vejo aqui, sinto sua falta para conversar Existem coisas na vida que nem um sábio consegue explicar Faz tempo que eu não te vejo, sinto o desejo de te abraçar Então, venho toda noite aqui nessa mesa pra te procurar Por que, por que acabou? Eu fico a me perguntar Por que saiu da minha vida? Será que não vai mais voltar? Por que, por que acabou? Eu fico a me perguntar Por que saiu da minha vida? Será que não vai mais voltar? Não seria coincidência se eu te encontrasse aqui nesse bar O nosso bar preferido, ponto de encontro para namorar Porém, não te vejo aqui, sinto sua falta para conversar Existem coisas na vida que nem um sábio consegue explicar Faz tempo que eu não te vejo, sinto o desejo de te abraçar Então, venho toda noite aqui nessa mesa pra te procurar Por que, por que acabou? Eu fico a me perguntar Por que saiu da minha vida? Será que não vai mais voltar? Por que, por que acabou? Eu fico a me perguntar Por que saiu da minha vida? Será que não vai mais voltar? Faz tempo que eu não te vejo e sinto o desejo de te abraçar Então, venho toda noite aqui nessa mesa pra te procurar Por que, por que, por que acabou? Eu fico a me perguntar Por que saiu da minha vida? Será que não vai mais voltar? Por que, por que acabou? Eu fico a me perguntar Por que saiu da minha vida? Será que não vai mais voltar? Por que, por que acabou? Eu fico a me perguntar